E hoje é o dia da árvore. E como será que anda a saúde das espécies aqui da capital, né? Há poucos dias, para o início do período chuvoso, moradores denunciam falhas no serviço de poda e temem tragédias tão comuns nessa época do ano. Já imaginou a situação desta árvore no período chuvoso, que está quase chegando? No último período chuvoso, no dia 30 de outubro do ano passado, uma forte chuva acabou derrubando um galho enorme da árvore. Imaginem só se naquele momento estivesse passando alguém por aqui, assim como eu estou agora. Um grande susto para o Fred, um dos empreendedores desta obra em frente. Por se tratar de uma árvore de grande porte, eles precisam de muitos recursos e às vezes a prefeitura não está com esses recursos disponíveis. Mas já nos pediram, inclusive, que nós assumíssemos determinadas despesas e nós nos colocamos à disposição de assumir essas despesas, como contratar caminhão, guincho, essas coisas, né? Para poder contribuir com a supressão da árvore, enfim. Mas até agora a gente não conseguiu nenhum tipo de retorno positivo. Há mais de 40 anos morando aqui, Dona Marli faz um apelo. Que venham cortar, eu já fiz carta para a prefeitura, já fui reclamar. Meu marido, quando vive, foi reclamar. Não adianta, eles não vêm cortar. Quando vêm, eles dão uma podadinha e vão embora. E agora o negócio é cortá-la mesmo. Cortar essa para não estar mais baixinha, né? Como essas outras que tem por aqui. Com tempestades acompanhadas de ventanias, há o risco de quedas de árvores na capital, que já teve graves acidentes em decorrência disso. Um deles causou a morte do taxista Fábio Teixeira, de 35 anos, em 2017. O carro dele foi atingido por uma palmeira de tronco triplo, no bairro de Lourdes, região centro-sul. De acordo com a SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, os serviços de podas e cortes de árvores em Belo Horizonte é um trabalho de manutenção permanente e preventivo, realizado pelas nove gerências regionais. Mas não é o que parece. Este móvel, na esquina da Avenida Brasil, com Rua Ceará, na região centro-sul, está sendo invadido pelos galhos destas duas árvores. Uma quantidade imensa de folhas cai no telhado, como cai normalmente durante o período seco. E, nessa época, aliado com a chuva, entope as calhas e os condutores. Essa água, então, drena para o telhado, para a laje, desce uma quantidade imensa de água pelos corredores, sai pela escada, sai da rua da Avenida Brasil, e o resto fica flutuando, faz uma camada de água na laje do apartamento. À noite, o poste, a luz do poste não clareia a rua, então isso é uma falta de segurança. Apesar de muita gente sentir vontade de resolver os problemas por conta própria, essa pode não ser a melhor saída. Tem que pedir uma autorização ambiental para a prefeitura. No nosso caso, aqui, a gente pede na Fundação de Parques da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e nos órgãos ambientais, nos setores de meio ambiente das cidades aqui da região metropolitana. Em nota, a prefeitura informou que entre janeiro e agosto deste ano foram realizadas cerca de 16 mil podas e 3 mil cortes de árvores na cidade. Esses serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo da prefeitura ou então pelo site pbh.gov.br.